Uma página na internet que vai facilitar as relações entre trabalhadores domésticos e empregadores é o E-Social. E o repórter Paulo Lassalvia tem as informações ao vivo pra gente sobre esse site. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Neste primeiro momento, o E-Social está disponibilizando a empregador informações relativas às obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados e empregadas domésticas. No segundo momento, o E-Social vai reunir informações sobre vínculos de emprego relativos a todas as categorias no mercado de trabalho. Quem vai dar mais informações sobre o E-Social é José Maia, do Ministério do Trabalho. Boa noite. Quando os benefícios relativos aos empregados domésticos e domésticas passaram a ser os mesmos em relação a todas as categorias, houve muitas dúvidas em relação aos empregadores. Os empregadores podem tirar essas dúvidas no E-Social? É isso. O portal do empregador doméstico do E-Social vai ser o canal de comunicação com esse empregador doméstico. Ele vai dar todas as informações de como devem ser cumpridas essas obrigações, as novas obrigações surgidas com a emenda constitucional e vai possibilitar também, vai facilitar a vida dele no cumprimento dessas obrigações. Quais serviços, por exemplo, estão disponíveis no E-Social para o empregador que, no caso, tem um empregado doméstico, tem um empregado doméstico ou ainda tem dúvidas? Neste módulo do E-Social para o empregador doméstico, nós já disponibilizamos atualmente a confecção do recibo de pagamento de salários. Estamos também colocando o registro do aviso de férias. Também a gente tem lá como registrar as horas extras desse trabalhador. Temos todas essas funcionalidades. Com a regulamentação da emenda constitucional, a gente também vai disponibilizar uma funcionalidade para a confecção da guia única para cumprimento de todos os recolhimentos das contribuições referentes ao trabalhador doméstico. De uma certa forma, facilita a vida do empregador. É, essa é a finalidade. A própria é que a emenda constitucional, depois que a administração pública colocaria um instrumento, uma ferramenta para facilitar a vida dessa categoria específica, que é o empregador doméstico. É essa a finalidade do portal do trabalhador no E-Social. E a ideia é que ele abrange informações sobre outras categorias do mercado de trabalho, por exemplo, as micro e pequenas empresas? O E-Social, sim. Este módulo é só para o empregador doméstico. Em breve, começaremos a lançar outros módulos. E, enfim, no decorrer de 2014, a gente pretende colocar o E-Social para acolher as informações dos trabalhadores de todas as categorias e empresas. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E, enfim, no estúdio, a gente pretende colocar o E-Social para acolher pessoas.